Fala galerinha, tranquilo? Maurício da farmácia. Bem, hoje todo mundo sabe que saiu um decreto, né? Já saiu um decreto pra não se usar mais máscara, tanto no município lá da Baixada Fluminense, do Caxias, grande prefeito Austin Reis, né? E agora aqui no Rio, onde eu trabalho, Flamengo, né? Saiu também um decreto já e já vai poder não utilizar mais máscara. Ou seja, as pessoas já podem não usar mais máscaras nas ruas ou em ambiente fechado. Bem, minha dica pra você hoje, agora, tá? Agora. Quer saber? Antes, se inscreva aqui no canal, ou tá aqui, ou está aqui. Ativa o sininho pra todos lá em cima, aqui em cima, dá o seu like, seu joinha, o seu ok positivo pra ajudar o canal a crescer embaixo. Você comenta o que você acha disso. Comente aqui embaixo, pessoal. Bem, pessoal, não, não deixe de usar máscara, tá, pessoal? Não deixe de usar máscara. Use sua máscara, independente de decreto, porque o vírus tá aí, tá? O vírus está sofrendo modificações, mutação, até pior. Daqui a pouco vai estar todos os hospitais cheios, sem leito e muita gente morrendo e voltando à crise totalmente. Então, continue usando o seu álcool em gel, quando for sair, coloque na sua bolsinha, use. De preferência, se for a mercado, se também quiser usar luvas, também use. Limpe, lave os seus alimentos quando chega em casa, tá bom? Não demole pra doença, tá bom? Não demole. Então, isso é coisa do prefeito do Rio de Janeiro, que quando tiver uma crise, uma catástrofe mundial aí, no Brasil inteiro, onde não tiver leito, muita gente morrendo, ele vai meter o pé pros Estados Unidos, como ele fez a outra vez. Vai meter os pés pra dar aula lá de inglês nos Estados Unidos. E, ó, o Brasil, o brasileiro, ó, que, ó, tome, porque são imbecis, tá? Ele tá querendo é dinheiro, pessoal. Nada mais, nada menos que dinheiro. Até porque não pode se usar mais que nem tá aglomerado, e as pessoas estão na praia. Então, ele tá, ó, já que todo mundo fica na praia, eu quero ganhar uma grana por fora. Então, o carnaval tá aí, isso é tudo por causa do carnaval. Ele quer que tenha carnaval, e ele quer que venha turista, e ele quer que o brasileiro se foda. Essa é a verdade. É isso que ele quer. Que dane-se. Ele quer dinheiro nos vossos dele, na prefeitura, e vai dar muito imposto. Então, pessoal, se liga nessa dica, tá? Maurício da farmácia, Tati Dami, a dica. Use seu álcool em gel, use sua máscara, independentemente de decreto que já pode, que já colocou que não precisa mais usar máscara. Use. Isso é jogada desse prefeito, tá? Pra mim, ele é um canalha, tá? Tanto genocida, matador, porque vai morrer muita gente, e não vai ter hospitais pra suportar. Carnaval tá vindo aí. E o vírus não foi curado. Ninguém ouve mais, né? Falar do vírus, né? Acabou. Por causa do carnaval, né? A poderosa, né? Rede lá de televisão poderosa, que é carnaval, lógico. Quer que entre dinheiro. Não vai falar mais de ninguém morrendo. Antigamente, todo mundo morria de covid. Agora, ninguém morre mais. Parabéns. Se fosse assim, eu não vou ter que tomar a quarta dose da vacina. E se bobear quinta, sexta, isso vai ser continuamente. Então, o vírus tá aí. Se ligue na dica, tá, pessoal? Use sua máscara sim. Valeu? Forte abraço. E esse prefeito aqui do Rio, tanto prefeito do município de Duque de Caxias, da Baixada Fluminense, ó. Nota zero pra eles. Porque eles querem carnaval, e eles querem dinheiro pra prefeitura. E bobo é você ficar doente. Muito menos que ir embora na Baixada, que nem médico, opa, tem, tá? Onde eu moro, no meio da serra, tem um parque equitativo que você não consegue nem consulta. Opa, entregue as baratas. Não tem médico, tá? Pra eu conseguir médico, eu tenho que pagar particular. E ninguém tá podendo. E até os médicos particulares, é difícil você conseguir uma consulta, porque eles também estão atendendo só online. Então, eu que sou da área de saúde, também sofro junto com vocês. Então, muito cuidado, pessoal. Se cuide, se cuide, pelo amor de Deus. Forte abraço. Forte abraço. Forte abraço. pleg. Forte amparício.